Olha, em setembro a inflação caiu. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, recuou 0,04%. É o menor resultado para setembro desde 1998. Puxaram a queda os grupos alimentação e bebidas, principalmente alimentação fora de casa e artigos de residência, como eletrodomésticos e equipamentos. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE.